Sua novela da tarde entra na reta final. Tudo deve ficar no nome da minha esposa. Tudo. Bárbara é uma megera. O meu pai está disposto a entregar toda a fortuna da nossa família para Bárbara Greco. E algo de ruim está por vir. Chegou o momento. Artêmio Bravo nos espera. Artêmio Bravo é o maior inimigo do Eduardo Juarez. Nesta segunda, 6h15 da tarde. Amanhã é para sempre.